Olá meus queridos amigos, este vídeo vai ser bem curtinho, mas é para pessoas que têm dúvidas ao utilizar um óleo essencial que não gostam. Em primeiro lugar, se estás a utilizar, ou se não queres utilizar um óleo essencial por causa do cheiro que te incomoda, que não gostas, normalmente é porque estás a resistir e deves realmente utilizar. Normalmente somos nós que não estamos habituados a esse tipo de energia, não é? E queremos afastar-te. Eu tenho aqui uma dica para ti, para poderes utilizar esse óleo essencial, que é o que eu costumo fazer. Quando eu não gosto do óleo essencial, ou não gosto de estar a cheirar aquele óleo essencial, como por exemplo do orégão, não é? O que é que eu faço? Utilizo na planta dos pés, mesmo lá em baixo, não é? Ou então podes misturar com outro óleo essencial, que vá diminuir o cheiro desse óleo essencial. E assim já podes utilizar o óleo essencial à vontade. Pronto, eu disse que ia ser curtinho. Então até ao próximo vídeo, mas sempre com muita amor no coração e um grande beijão. Tchau! 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 Tchau!